Com a pretensão de melhorar as condições de trabalho do pessoal técnico, administrativos e auxiliares do Hospital Agostinho Neto, o presidente do Sindicato Nacional dos Enfermeiros e Técnicos de Saúde anunciou que nos dias 14, 15 e 16 do presente mês será realizada uma greve. Foi suspenso a remuneração adicional de pessoal de cozinha e de limonaria que foi negociado para o conselho de administração cessante, também foi cortado, para modo que se considere bem ilegal. Foi retirar a remuneração acessória de assistentes sociais, técnicos superior administrativos contratados para o hospital e que agora nunca sabem a que quadro que se pertence. Diz ainda que há funcionários a trabalharem de 8 a 18 horas sem refeição. Uma outra razão da greve é um plano de cargo, carreira e salário específicos para a classe técnica. E esse ponto para nós é extremamente importante, no luto para um plano específico, como se tudo que ela, tudo as reduções ainda acabasse, agora não foi aumentar o cargo horário, somente para essa classe exclusivamente e também somente para esse hospital. E ainda no decorrer da intervenção, José Vaz avança que se no caso houver consenso entre as partes envolvidas, suspenderão a greve. Entretanto, contactámos o hospital para mais informações, mas até o fecho da reportagem não obtivemos nenhuma resposta do assunto.